O curso de engenharia eu sempre tive vontade de ser engenheiro. A opção depois para ser engenheiro civil veio depois que já estava cursando a engenharia. Depois de um determinado tempo, depois do terceiro período mais precisamente, foi que então eu optei por fazer engenharia civil. Por que da Univale? Na realidade, quando eu cursei, não era nem Univale, ainda era MIT naquela oportunidade, mas sabia das qualidades da escola. Sempre tive vontade, mesmo por morar aqui perto, não sou de governador Valadares, não nasci aqui, mas tinha parentes que moravam aqui. E aí então eu fiz a opção pela faculdade que estava mais próximo da minha residência naquela oportunidade. Também tive hoje, para a gente qualificar a condição de trabalho, o desempenho do curso e como está o campo de trabalho, a engenharia civil tem se deslanchado muito. Ela hoje tem déficit, por que não dizer, de profissionais da nossa área. É importante que a gente diga que o engenheiro civil hoje é uma classe que está extremamente em evidência. Precisa-se de profissionais da área e com uma certa urgência, por que não dizer. É um curso extremamente bom, é extremamente, por que não dizer, prático para as pessoas, porque tem a opção do trabalho, não dependendo de empresas, a pessoa pode ser o profissional da área. E, consequentemente, no transcorrer do seu trabalho, montar uma empresa e ser o próprio dono, ser o dono dos seus próprios negócios. É um curso realmente bom para se fazer. E, consequentemente, no transcorrer do seu trabalho, não dependendo de empresas, e não dependendo de empresas, não dependendo de empresas,